Quem se aproxima de Araguari pela BR-050 avista de longe os cones na entrada do viaduto. A passagem de veículos está impedida, mas à frente, no local onde já não há mais tráfego, um aviso. Depressão no pavimento. Aqui tem um emplacamento falando da depressão, mas nesse momento ela é irrelevante, porque a interdição já foi feita bem no início do viaduto. E quando a gente atravessa nesse viaduto que está completamente vazio, não tem como ninguém entrar aqui, é possível ver o desnível. Não é preciso ter nenhum conhecimento técnico para perceber que a coisa está completamente desnivelada. Realmente, não tem como entrar nenhum veículo aqui. Se entrar, há perigo de cair. É por isso que a interdição foi feita, por questão de segurança. Visto por baixo, o desnível é ainda mais evidente. No mesmo ponto, pelo lado de fora do viaduto, outra consequência. O fluxo intenso de veículos que, desde a interdição, teve que ser desviado para a marginal da rodovia. De acordo com a concessionária que administra as estradas da região, passam por aqui, diariamente, 14 mil veículos. São carretas, caminhões, carros, motos, que disputam um espaço pequeno, com um desvio nem sempre visível. Depois que eles interditaram isso aí, aumentou demais o fluxo, na lateral, na veia marginal, e eles inverteram a sinalização. Quem faz a rotatória, antigamente, tinha preferência. Agora, quem tem a preferência é quem está descendo. E quem está de caminhão não tem ângulo para ver o veículo que está descendo. Problema para quem passa, problema para quem fica. O Daniel trabalha numa lubrificadora bem em frente ao viaduto. Além do aumento no volume de carros e caminhões, ele já viu acidentes acontecerem por causa do problema no pavimento. Na mesma hora que a gente está tranquilo aqui, vem um carro aqui, sai capotando, a pessoa cai lá de fora, fica tremendo, de medo. Muitas das vezes o corpo de bombeiro teve que vir, teve que tirar a pessoa das ferragens. A duplicação deste trecho da BR-050 começou em 2010 e a obra dos dois viadutos que passam por Araguari foram entregues totalmente no ano passado. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, afirma que a interdição foi necessária por questões de segurança após as depressões da junção da pista e afirmou que uma equipe técnica está avaliando o problema para então iniciar os separos. Não existe um prazo para o reinício da obra.